Procurando a panela perfeita para otimizar seu tempo na cozinha? Hoje vamos apresentar os melhores conjuntos de panela de indução disponíveis no mercado. Pesquisamos os preços em várias lojas online e incluímos os links na descrição desse vídeo, direcionando você para as melhores ofertas que encontramos. Lembramos que os preços podem variar, então sugerimos que você adicione o produto ao carrinho, mesmo que não vá comprar agora, garantindo assim um melhor preço. Já deixe seu like e se inscreva aqui no canal para nos dar aquela força. Em quinto lugar está o conjunto de panelas de indução Pratiki Cook da Amimo Stile, ideal para quem busca eficiência e versatilidade na cozinha. Composto por 10 peças, esse conjunto é feito de alumínio, baquelite, inox e tampas de vidro temperado, garantindo um cozimento uniforme e duradouro. Com uma espessura de 2mm, proporciona resistência e durabilidade, enquanto as tampas permitem acompanhar o preparo sem abrir as panelas, preservando o calor e o sabor. Compatível com fogões a gás, elétricos, vitrocerâmicos e de indução, o conjunto oferece uma variedade de tamanhos, facilitando a preparação de pratos simples ou receitas elaboradas. O preço médio do mercado fica em torno de R$ 490 a R$ 520, mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará o melhor preço da internet. Clique no link e confira. Em quarto lugar está o conjunto de panelas Life Granada de indução da Brinox. Com 5 peças, é ideal para quem busca praticidade e saúde na cozinha. Com exclusivo fundo de indução, esse conjunto é compatível em todos os fogões e apresenta a nova geração de antiaderente mineral resiste, enriquecido com partículas de cerâmica, proporcionando alta resistência a altas temperaturas e facilidade na limpeza. Livre de metais pesados e elementos químicos nocivos, ele exige menos óleo no preparo das refeições, garantindo que os alimentos não grudem. As tampas de vidro temperado possuem saída de vapor, permitindo o monitoramento das receitas, enquanto os cabos de alça Soft Touch não esquentam, oferecendo um manuseio seguro e confortável. O conjunto inclui duas caçarolas de 22 cm, uma caçarola de 20 cm, duas panelas de 18 cm e uma frigideira de 22 cm, tudo para facilitar seu dia a dia na cozinha. Preço médio do mercado fica em torno de R$ 580 a R$ 630, mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Está gostando do nosso guia de compras? Então já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Em terceiro lugar está o conjunto de panelas de indução Ceramic Life Botanic da Abrinox. Com 6 peças é ideal para quem busca praticidade e saúde na cozinha. Com revestimento Pro Ceramic Premium Antiaderente Mineral Resist, essas panelas garantem que os alimentos não grudem, permitindo o cozimento com menos óleo e uma limpeza facilitada. O conjunto é livre de PFOA e inclui uma caçorola de 22 cm, uma panela de 20 cm, uma panela de 18 cm e uma frigideira de 22 cm, além de uma espátula e uma colher de arroz de silicone. A tampa em vidro temperado possui saída de vapor e os cabos e as alças em baquelite soft touch têm um elegante efeito amadeirado. O projeto Green Planet da Abrinox reflete o compromisso da marca com a sustentabilidade, proporcionando produtos que aliam tecnologia avançada e responsabilidade ambiental. O preço médio do mercado fica em torno de R$620 a R$650, mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Em segundo lugar está o conjunto de panelas de indução Marble Edition da Oster. Com cinco peças, é ideal para quem busca eficiência e praticidade na cozinha. Produzido em alumínio forjado, o conjunto apresenta um revestimento de duas camadas de nanopartículas de biocerâmica, proporcionando cozimento rápido e uniforme, além de facilitar a limpeza. Inclui uma caçarola de 24 cm, uma caçarola de 20 cm, uma panela de 20 cm, uma panela de 18 cm e uma frigideira de 24 cm, todas na elegante cor marmorizada Dark Grey. As alças em aço inoxidável revestidas com silicone antitérmico garantem conforto e segurança durante o manuseio, mantendo a temperatura amena. Compatível com todos os tipos de fogões, incluindo o de indução, o conjunto é uma escolha versátil para diversas receitas. O preço médio do mercado fica em torno de R$ 750 a R$ 780, mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Em primeiríssimo lugar está o conjunto de panelas Tramontina Solar em aço inox. É uma excelente escolha para quem busca qualidade e durabilidade na cozinha. Totalmente fabricada em aço inox, essas panelas não liberam resíduos nos alimentos, garantindo refeições saudáveis. O fundo triplo que combina aço inox, alumínio e mais aço inox, proporciona uma distribuição de calor uniforme, permitindo o cozimento mais rápido e eficiente, economizando energia e mantendo os alimentos aquecidos por muito mais tempo. Com tampas de inox que possuem saída de vapor e encaixe perfeito, as panelas são práticas para o dia a dia e podem ser levadas ao forno até 260 graus. O conjunto inclui uma caçarola de 4,74 litros, uma caçarola de 3,65 litros, um cozevapore de 3,13 litros, uma frigideira sem tampa, uma panela de 16 centímetros e um fervidor de 1,4 litros. Todas as peças são compatíveis com fogão a gás, elétrico, vitrocerâmico e indução, exceto o fervedor, que não é indicado para indução. Além disso, são laváveis na máquina de lavar louças, tornando a limpeza ainda mais fácil. Preço médio do mercado fica em torno de R$ 750 a R$ 790, mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará o melhor preço da internet. Clique no link e confira. Agora você já conheceu os 5 melhores conjuntos de panela de indução disponíveis no mercado. Para facilitar nossa escolha, disponibilizamos o link de todos os produtos mencionados com o melhor preço na descrição desse vídeo. Compartilhe nos comentários qual o modelo mais te interessou e investe vídeo para seus amigos. Se você quer economizar em suas compras, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Confira também outros guias de compra aqui no canal. Obrigado por ficar comigo até aqui, um abraço e até a próxima! E aí E aí Obrigado.